Olá, tudo bem? Sabia que agora você pode fazer o seu mapa astral? Eu vou deixar o link aqui na descrição ou nessa imagem aí, o link do mapa astral, você vai entrar lá, vai fazer o seu pagamento e nós entraremos em contato com você, para você estar criando o seu mapa astral e saber tudo da sua vida, todas as informações, passado, presente, futuro e até mesmo vidas passadas. Clica aí e vem fazer o seu mapa. Tigana Sulamita rompe o silêncio e faz previsões de assustar. Ela que hoje é considerada uma das maiores videntes desse país. Ela que é considerada uma das maiores videntes, repetindo. Ela que manteve o seu posicionamento durante todo o tempo, que vem acertando diversas previsões e ganhando destaque na mídia nacional e internacional por mostrar toda a sua capacidade sensitiva de prever o futuro. A cigana que tem números exorbitantes em todas as redes sociais e que raramente erra alguma previsão. A mesma agora que é considerada uma das maiores do cenário brasileiro e até mesmo internacional, rompe o silêncio sem medo algum de ser reprimida, sem medo algum de censura e faz previsões sobre o STF. Roda o vídeo e lembrando que a cigana está baseada no direito dela, religioso, de fazer previsões e isso não pode ser impedido por ninguém, nem mesmo pela justiça brasileira. Fiquem agora com as previsões de uma das maiores videntes, sensitivas e representantes do mundo místico do Brasil e do mundo. Ó, travadaço! Três montinhos, de cada montinho, três cartas, totalizando nove. Agora não são dezoito porque não é uma geral. A geral veio para confirmar que está tudo caminhando. Há passos não tão largos como nós gostaríamos, mas está, é que essa bíblia esdrúxula, né, a casa... Olha! Eles podem até tentar. Digamos que eles estão cogitando fazer isso. Sim! Mas estão agindo de forma... Inocente, incoerente. Tá? A casa das nuvens significa que sim, eles têm intenção, tá? Mas da mesma forma que se eles quiserem ir para cima dos manifestantes, vai dar problema. Vai dar problema porque ninguém vai enrelar a mão nos manifestantes não, hein? Aí vão falar que foi o neque, o exército... Ô, né? Paus e Pedras confirma, tá? Que realmente existe a possibilidade de eles quererem, né, guerrilheiros, né, quererem ir contra, mas eu vou dizer, aqui, não vai conseguir não, hein? Adorei essas cartas. Aqui aliança, Brasil, casa significa o Brasil. Aliança, cardume, Ou seja, o nosso exército está muito bem preparado, hein? O nosso exército está preparado para quê? Casa do corte. Pode até tentar, mas vai ser ele, ó. Sabe, Tramontina? Olha eu fazendo propaganda de graça aqui. Dá aí, né, uma gorjetinha que eu estou mandando com os meus bichinhos, né? Aqui, ó. Natal solidário para os bichinhos da cigana. Aqui, ó. Ó. Tá? Então, respondendo a pergunta, que carta é essa aqui? A casa do Brasil, né? A casa que significa a nossa terra, que é a casa da casa, flores e lírios. Então, vocês podem até tentar, né, entrar aqui para fazer caca, mas vocês vão, né, ser cortados. Não vão conseguir nada, não. Vamos lá. Eu achei interessante essa pergunta. Muito inteligente. Muito inteligente. Sim? Por favor. Marcos Lancelotti perguntou se... Marcos, beijo da cigana. Gratidão. O número da STF será para ele. Hum! Porque é muito. Vamos lá. Vamos lá, geral. Vamos lá. Membro do STF será preso, sim ou não? Ai, cigana, cuidado com o que você diz. Ai, eu tô cansada. Eu tô cansada. Eu acho que todos estamos, nós, né, patriotas, nós pessoas de bem, nós... Ah, cabeça de ovo. Vai se lascar com a cabeça de ovo. Vai, né, levar sua energia. Dá um tempo. A gente tá cansado, né, de tanta... Né, pressão. Não? Faz favor. Não vou ficar medindo palavras aqui, não. O Brasil tá pegando fogo. A gente já foi coagido de todas as formas e meios possíveis. Que medinho, o quê? Medinho tem que ficar você agora. Se algum membro do STF vai ser preso. Eu tô cansada mesmo do nosso povo coagido. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É, a casa vai cair. Talvez não seja só pra um, não, hein? A vida é uma roda. A roda gira. Num dia a gente tá por baixo, no outro a gente tá por cima. Ah! Isso significa que as cabeças começam a... Começarão a rolar, tá? A casa da montanha, o que está levando a isso? A casa da estrela confirma, sim, vai ter prisão no STF, tá? E afastamento também, então... Alguns podem ser empichados, outros podem ser presos. Não sei como que vai ser isso, tá? A casa do urso representa... Um deles eu posso dar certeza, tá? E quatro... Olha aqui, a casa da torre, a pior carta que eu tenho no meu baralho pra eles. Tá? A casa 32 da lua. Muita coisa oculta vindo à tona. Um, pelo menos, vai ser preso. Os outros podem ser empichados. Sim, casa 35, botando ordem. E aqui, né? É o coração, é a fé, é a justiça sendo feita. Viu por que que hoje eu não tô com tanta papada língua? Vocês tão ouvindo a senhora suando, né? Ei, gente, não tá fácil energia aqui não, hein? Tá fácil energia não, mas vamos lá. Vamos dar continuidade. Enquanto a cigana... Vai estar firme aqui, a gente vai dar continuidade à nossa live. É o que eu falei, tem gente perguntando se o barbudo passou dessa para o melhor. No caso dele, dele não vai... O cabelo da cigana é um pouco usado. No caso dele, não seria uma melhor, né? E pra isso eu preciso da energia dele. Talvez eu faça esse vídeo no domingo, hein? Se eu conseguir puxar a energia dele, né? Eu então vou ver um método que eu não preciso... Gente, eu vou explicar aqui na live e no domingo, quando eu fizer vídeo, eu vou explicar de novo. Eu trabalho com um método único pra dar precisão nas minhas respostas. Eu puxo a energia. Se é de uma pessoa, eu preciso da energia dela. Se ela estiver morta, é diferente. Eu tenho o preço de autorização da espiritualidade pra puxar a pessoa junto a mim. Não é assim bagunçado, não. Entende? Por isso que eu parei de dar consulta pra pessoas desencarnadas, pra familiares que... Porque o que acontecia às vezes? Por algum motivo, eu não consegui puxar a energia daquela pessoa, puxar a pessoa junto a mim. Se eu não puxar junto a mim, não tem consulta. como é que eu vou saber das coisas? Às vezes a pessoa era um suicida, às vezes a pessoa não tinha ainda sido despertada. Enfim, eu não recebi permissão, não veio a pessoa até mim e a pessoa ficou frustrada porque estava querendo saber o familiar querido e não teve consulta e devolviu dinheiro. Então é chato pra pessoa. Ela fica naquela necessidade. Então hoje eu não dou mais consulta pra pessoa familiar que me procura pra saber de pessoa que desencarnou. Porque realmente é uma situação. Então eu preciso de energia. Que nem hoje eu tô com energia do Brasil no momento. Imagina como é que tá aqui pra mim. Imagina, né? Mas aí no caso do Barbuda eu vou precisar puxar a energia dele. Então vamos ver, né? E eu já fiz outros vídeos com a energia dele e vou dizer. Bom amigos, opina nos comentários, deixa seu like. Estou deixando o canal da Cigana Sulamita aí na descrição. inscrevam-se e não deixem de acompanhar um dos maiores nomes aí de 2022 e 2023 que é os anos que ela vem se destacando, tá? E sendo conhecida internacionalmente. Sendo manchete de jornais, de sites e até mesmo participando de podcast e rendendo milhões de visualizações mensalmente em suas redes sociais. Inscrevam-se lá no canal dela. Um forte abraço e até a próxima.